A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel A selva amazônica convida para a aventura Mas há muitos perigos na floresta densa Quem vai ter coragem para desafiá-la? A Rádio Nacional apresenta Ou eu encontro na outra cidade Veja, patrão, aquele gaiola Foi nele que o senhor disse que o pessoal do circo embarcou Estão voltando? O que terá acontecido? Nossa, seja o que for Caiu a sopa no mé Que agora eu vou poder conversar com os artistas Pedir desculpa Conhecer a Tade Rosângela, né? Que ficou doente Nada disso, humildinho Devíamos ter voltado para casa ontem à tarde Tive que ficar mais um dia Só hoje consegui te tirar da cadeia Não podemos perder mais tempo Pô, mas quer que ama Mais dez minutos, menos dez minutos Que diferença faz, Manutel? Faz muita diferença, sim Eu vou para casa Ah, se está com tanta pressa O senhor vai me deixar aqui Depois eu arranjo passagem alguma Que esteja subindo o rio, né? Nada feito Se ficares aqui Nem amanhã estarás no trabalho Ah, meu Deus Eu juro que amanhã de madrugada Estou rente no trabalho, Manutel E se atrasares Eu desconto o dia Tá bem, pronto Pode descontar Qual? Tu és mais teimoso que mula em pacadeira Ih, então, Manutel O que resolve? Porque eu já resolvi Que vou falar com o pessoal do circo Não, eu... Eu... Eu posso te despedir por desobediência Ah, quer que ama Não pode, não Que hoje é domingo Dia de forca de empregado É sagrado Está bem, está bem Que leve a breca Eu vou contigo até lá É por essa de outra Que eu nunca vou deixar o meu patrão É o melhor homem do mundo Não, chega de tanta falação e vamos Veja lá, patrão, o pancho Minha nossa, a senhora Vendo ele assim Aquela roupa A gente nem pensa Que seja um artista, né? É, e como querias Que os artistas se vestissem? O gente sei dar Olha, eu sempre imaginei que inteiros dias de forca Eles andassem com roupa bonita Cheia do brilho, né? As roupas coloridas, enfeitadas São roupas de trabalho, meu gente É, diferente da gente, né, Manutel? Eu boto roupa minhosinha quando é domingo Filiado, dia santo Pra trabalhar É aquela roupa velha Isso acontece com todo mundo Eu, quando tenho uma visita de cerimônia pra fazer O contra importante Enduro uma gravata no pescoço É, mas pra visitar a dona Cristina O senhor não bota a gravata Mas corta a barba com cuidado Põe aquele negócio cheiroso nos cabelos, né? Ela nunca viu o senhor em roupa de trabalho, não é mesmo? Ela já passou uns dias em meu baracão Me viu de bermuda Hoje? Ah, minha nossa, a senhora Manutel E viu as suas pernas finas, cabeluda Chega de bobagem, miudinho Já apunharam a prancha Vamos subir, vamos subir Não, não, não Que os passageiros estão desembarcando Veja, lá vem o Panjo E a moça que vem com ele, Manutel Minha nossa, mãe do céu Veja que pedaço de mau caminho Ô, ô, Panjo É, ô, Panjo Olá, amigo Aquele meu homem que ajudou a gente? E o outro que te chamou, quem é? É, eu não tô conhecendo, não É, tá parecendo o cara que mais gritou Na hora de quebrar o cisco Ah, o senhor que ajudou Ele tá fazendo sinal, Pancho É Parece que ele quer que a gente fique afastado É, eu não entendo os sinais que ele tá fazendo, não Ih, agora o pequenino já vem vindo pro nosso lado Olha aí Ô, ô, Gendade César Ô, ô, Panjo Tu não me conhece, né? Eu sou o miudinho Tá, e esse aqui é o meu patrão É, já nos conhecemos, miudinho É? Eu pensei que já estivessem longe daqui, Pancho É, bem que queríamos estar viajando, senhor Mas deu um defeito nas máquinas do barco E o comandante achou melhor voltar pra consertar aqui Numa cidade sempre existe mais recurso, né? A sua companheira? É, já nos vimos, senhor Na noite em que foi nos levar Ah, para se ar É Ah, sim, sim É um prazer revê-la Sim, sim Mas, se me permite, eu quero falar um instante com a senhorita É, a senhorita Esther Ah, sim Ô, seu Panjo, eu vim até aqui, viu? Para me pedir desculpa, viu? Quer se desculpar de quê, amigo? Ele foi um dos que promoveram a destruição do circo Foi preso e só agora consegui tirá-lo da cadeia Mas tu deves perdoá-lo, pois o coitado do miudinho, desde que a esposa fugiu Não compreende? Ah, sim, eu compreendo, compreendo Pois é Senhorita, eu gostaria de ter uma fotografia sua Pode ser mesmo um daqueles cartões que oferece aos espectadores Depois do seu número Eu não trouxe nenhum comigo Mas creio que não se importaria em voltar a bordo para buscá-lo Por favor, eu preciso de sua ajuda Ah, mas solta o meu braço, moço O poncho pode não gostar Mas é importante o que eu tenho a lhe dizer, moça O senhor nos ajudou, eu agradeço Mas isso não lhe dá o direito de ficar Ô, roça, com calma A Rosa ou Rosângela, que nome tenha, não pode aparecer É o marido dela que está falando com o pancho Seria viva e haver barulho Ah, sim, entendo Custou, hein? Pancho, vou até o barco buscar uma fotografia aqui para o moço, viu? Tá, tá, eu compreendo Eu te espero aqui É só um instantinho, viu? Então, Mildinho Vai ficar aí enchendo o rapaz com as tuas explicações? Não, não, mas ele não me aborrece não, senhor Está me contando que já assistiu o drama que representamos no sábado duas vezes É, já, sim, e naquela noite eu ia trisar a peça Ó, e não é por me gambar não, mas até hoje o pancho foi o melhor artista que eu já vi fazer no papel de mocinho, né? Sabe como é que é? Eu procuro fazer o melhor que posso, né? É Eu tive uma boa escola, uma ótima escola O meu pai foi um ator cômico de grande nome E a minha mãe cantava, sabe? Uma dupla que teve momentos de glória E depois, sabe como é que é? As áreas da profissão Meu pai, bem, ele foi trabalhar no cisco, né? E eu era menino E aprendi a trabalhar no trapézio Mas o meu forte mesmo é representar como ator Olha, com essa peça, eu já fui ovacionado com o público todo de pé Uma loucura, meu senhor Peraí, peraí, tu tá dizendo que fui com o meu mesmo? Ovacionado Ah, minha nossa, que desaforo Jogaram o ovo em riba de tu Não, miudinho Ovacionado, quero dizer, aplaudido É Bateram palmas pra ele O povo se levantou para aplaudir Puxa vida Deve ser uma coisa que a gente nunca mais esquece Não é mesmo, mano? Eu nunca fui ovado Ou, quero dizer, nunca me deram palmadas Mas se eu pudesse ser artista Onde vai, esposa? Puxa, é aqui, eu vou descer, uai Não pode Trata de ficar escondidinho aqui até que o perigo passe, tá? Mas que perigo? É que tem lá um caboclo no barranco falando com o Pant Ou um tal de miudinho Cruz, credo, viz, que a Santa Viz me proteja É o meu marido É, pois é, e o senhor que tá com ele avisou que se descer o caboclo vai beber teu sangue Não, beber meu sangue não Pelo amor de Deus, não deixe ele subir Pela Santa Mãe Ai, minha Nossa Senhora, onde é que eu vou me esconder? É, fica-se aqui mesmo, ó Que o cavaleiro, acho que é o patrão do caboclo Ah, sim, deve ser o Manutel Olha, pede pra ele levar o miudinho bem pra longe Pois é isso que ele tá tentando fazer Bom, mas ele já mandou prender o miudinho no sábado, não foi? E por que que sortaram? Ah, meu Deus do céu, vou me esconder no purão É, é, melhor que pode fazer mesmo Mas antes me diga, que tal esse, esse homem aí? Ô, gente, que homem? Ô, o que está com teu marido, é esse que tu chamas de Tel? É um homem, ô, gente, o que mais pode dizer? Não, não, fala, fala, o que que ele faz? Ele é seringueiro? Não, não, é dono de um seringal, não sabe? Ah, então deve estar cheio da grana Hum, acho que é rico, né? Olha, mas eu vou lhe prevenir, não fica sonhadinha, não Não invente de dar em cima dele, não, viu? Porque ele tem que ficar vigiando o miudinho Hum, um homem simpático com bastante dinheiro Estamos apresentando Poronga, Terçado e Coragem Sabe, uma vez Foi em Belém do Pará O circo ficou na pior, amigo O empresário fugiu, se mandou E se não fosse o prefeito Até hoje estaríamos lá Ele que arranjou passagem pra nós Ô, minha nossa, senhor Mas que vida divertida, não é? É, sim Depois que tudo passa, é bom recordar Mas quanto se está sofrendo, meu amigo Bom, a conversa está muito boa, Pancho Mas nós temos que voltar ao seringal Teremos que viajar muitas horas subindo o rio Pancho, foi um grande prazer Mas nós temos que ir Desejo felicidades e muitos êxitos para a companhia Ô, patrão, rio quase uma hora da tarde E fazer a viagem sem comer É, e nós íamos almoçar Se quiserem nos fazer companhia Não, 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 muito obrigado Mas nós temos que ir Adeus, Pancho Ah, tá Adeus, senhor Theo, adeus O que está fazendo, Isabel? Ah, eu vim ajudar a tia Aninha a arrumar a cozinha Deixa esse serviço pra ela, menina Vai ser domingo, Tio Lourdes E ela quer ir logo pra casa que tem um moço esperando ela Pois deixe que eu ajudo a tia Aninha Ô, Tio Lourdes Olha, lá fora também está um moço Tu espera, Isabel Um moço? Quem? Quem? Quem mais podia ser? O Rafael Veio te ver, é claro Roco, hoje Tenho vontade de ver ele hoje O que está acontecendo, Isabel? Ele não é teu namorado? Bom, diz que é Como diz? E tu não sabes? Eu gosto dele, é claro A gente começou conversando E até me assustei no dia que ele veio com ciúme Só então eu compreendi que ele estava levando a coisa a sério Ele já está falando até em casamento Tu estás namorando pra quê, hein, menina? Pra passar o tempo, é Não, Isabel Tu estás com coisas nessa cabecinha Mas eu compreendo Eu também já tive a tua idade E me deixei levar por um sujeito bem falante Felizmente eu compreendi a tempo Agora tira esse avental Arruma os cabelos E vai ver o Rafael Se eu não tivesse tirado quase a força Até agora estarias conversando com o artista do circo, Mildinho Aí ficava Ficava mesmo que o moço conhece tanta coisa Mano, até eu viajou muito Minha nossa, eu pensei que o meu patrão Estava se engraçando com a moça Mais respeito, Mildinho Quando ela subiu pro bar Ainda se virou e se riu pro senhor Eu não vi nada disso Ah, mas eu vi, deu Ah, meu patrãozinho Se eu fosse rico, senhor E aquela moça me olhasse do jeito que ela olhou pro senhor Eu não sei, não Olha, esqueça A moça que anda na bola Do contrário, se fores cortar a seringa És bem capaz de te recortar corações na casca da árvore Mas eu não tô compreendendo, Pantos Aquele senhor me pediu o retrato E quando volta ele já se foi É, pediu o retrato pra que você fosse avisar a Rosa pra não descer, né Ah, aquela maluca Bom, agora eu preciso dizer a ela que o perigo já passou, né Coitada se enfiou lá no porão Deve estar suando em bica É, pois vai então É, mas a gente não ia almoçar? É, mas que almoço, Esté Eu estava certo de pegar o velhote pra nos pagar o almoço Eu vou comprar umas frutas, um pouco de farinha Ah, eu que já tava sonhando com bife Pois continue sonhando, menina Nós temos tido dias difíceis Mas não há de ser sempre assim Sonhar não custa dinheiro É, pensamentos positivos, Esté Positivos Ah, antes de me dar essa loucura de ser artista A vida, claro, não era lá essas coisas Mas era bem melhor, viu? É, a vida de artista é de sofrimento Temos que fazer rir quando nosso coração está chorando O que é que tu veio fazer aqui, Rafa? Bom, eu passei em tua casa Tua mãe disse que tu tinha vindo pra cá Peguei a canoa e... É, o meu pai vim até aqui pra percurar o seu Luiz E tu tinha que vir junto? Olha, cada dia que passa, mais fico com esse cara atravessado na minha garganta Ó, se tu fizer qualquer coisa contra ele Eu nunca mais eu olho pra tua cara, hein Ah, então confessa Eu não tô confessando nada Tu gosta dele? Gosto, gosto é Por que que eu não ia de gostar? Ele é bom, me trata bem Não é disso que eu tô falando Tu gosta de amor E se fosse? Olha, eu tô cada vez mais gostando de ti E a gente tem que decidir nossa vida Decidir como? Se tu gosta de mim, falo com teu pai e tua mãe Ergo um tapiri na colocação E vou ser seringueiro como meu pai Ah, espera mais um pouco, Rafa Bom, nesse caso eu tô bancando o bobo nas tuas mãos E não fico mais aqui, não Me mando pro sul Tá bom, Rafa, tá bom Faça o que bem quiser Que por enquanto eu não quero pensar em casamento Por causa do moço que veio da cidade Mas eu já sei o que fazer Isso não vai ficar assim, não Adeus, Isabel A Rádio Nacional apresentou Poronga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Urgeu A Rafa, tá bom, Rafa, tá bom A Rafa, tá bom, Rafa, tá bom, Rafa, tá bom, Rafa, tá bom Obrigado.